Olá, telespectadores da TV Mundo, estamos aqui com o programa Conexão, e é com imenso prazer e carinho que hoje estou aqui com uma pessoa bastante interessante, que a gente vai entrevistar, e sempre estamos trazendo pessoas e assuntos sobre transcendência, a rumo de vida, e como que você consegue se capacitar cada vez mais para estar no seu agora e para estar realizando o que você veio fazer aqui na Terra. Então, dentro desse pressuposto, eu, na minha atividade de psicologia e com outros conhecimentos, eu vou trazendo para vocês pessoas, discutindo com várias pessoas que estudam, pessoas do dia a dia, que falam sobre existência, e o que eu desejo com vocês é que eu pegue um pouquinho de cada um de vocês para agir nesse agora. A gente não deve filosofar muito, não, a gente vai dar ideias práticas de como a gente está melhor nesse nosso agora, como a gente está efetivando com maior clareza, com maior alegria a nossa jornada aqui na Terra. E hoje eu estou trazendo aqui o Bruno Cormes, coincidentemente ele é participante da TV Mundi, está desenvolvendo um trabalho bastante interessante, e eu vou fazer algumas perguntas, ele é um rapaz jovem, e eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a questão dele do rumo de vida, do desenvolvimento dele, o que ele quer fazer de trabalho, como que ele pensa que vai seguir a vida dele daqui para diante. E nesse sentido, Bruno, olha, Bruno. Isso aí, galera da TV Mundi, que estão me vendo aqui nesse programa, com a Silvia Malamud, Conexão, eu que apresento o Mundo Esporte, hoje representando aqui. Então, Bruno, as minhas perguntas para você vão estar focadas em questões muito práticas do que você vem fazendo para conquistar a sua experiência profissional, a sua experiência de vida, e se essas questões suas, você está com que idade? Estou com 23 anos. Então, 23 anos. Eu acho que tem muitas pessoas na faixa da cidade que assistem esse programa, tem muitas pessoas que fazem faculdade e, muitas vezes, terminam a faculdade muito cedo, ficam em dúvida se é isso que queiram fazer, se poderiam ter feito outra coisa. Pessoas que chegam na faixa dos 50 anos de idade, por exemplo, e fazem escolhas erradas e, lá na frente, falam assim, poxa vida, o que eu fiz da minha vida? Então, o que a gente quer fazer hoje nesse programa é ver qual que é o fio condutor da gente. Será que você consegue ler qual é o seu fio condutor que está te levando para fazer aquilo que é importante para você? E outra pergunta junto com essa. Será que, se você segue o seu fio condutor, dá para a gente mudar esse fio condutor no meio do caminho? Será que outras portas se abrem de outros interesses? Como que você lida com isso na sua vida? Bruno. Bom, eu tenho 23 anos e posso falar que eu já passei por muita coisa até chegar aqui como apresentador. Por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos, eu entrei para o mercado publicitário, acabei fazendo propaganda, mas por motivos de destino e de formação, acabei fugindo um pouco dessa área e seguindo uma área que pode também ter a ver um pouco com o mundo artístico, porque todo artista, todo apresentador precisa saber administrar a sua própria vida. Então, eu acabei seguindo e me formando em administração de empresas, apesar de sempre manter um sonho e um objetivo concreto em chegar a ser um apresentador, a ser um ator, eu estudo, eu faço cursos de teatro. O negócio é sempre estar estudando e sempre estar se mantendo com as atualidades, sempre estar se atualizando. Agora, você acha, Bruno, que é importante para a pessoa se desenvolver profissionalmente nos dias de hoje, ter uma formação numa faculdade? Qual que é a relevância disso? Você, os teus amigos, o que você tem visto por aí? Porque a gente da nossa idade, a gente tem uma visão e a gente tem uma visão de mundo. Quero ver a visão de vocês. Olha, eu como, novamente, jovem, eu acho que ter uma formação é essencial para qualquer pessoa. Você pode, no momento que você está fazendo uma faculdade, se perguntar por que você está fazendo essa matéria, você pode até achar que nunca vai usar na vida, mas tudo que você aprende, você acaba usando. Independente de eu ter feito uma faculdade de administração e eu trabalhar com jornalismo, isso não tem nada a ver, por exemplo, se eu pego uma matéria de economia, se eu pego uma matéria de marketing, como eu consigo me vender, isso tudo serve para a televisão, tudo serve para eu estar em contato com as outras pessoas. Para o teatro, inclusive. O teatro, inclusive. Então, eu acho que é essencial para cada jovem ter a sua formação. É claro que, hoje em dia, na minha opinião, os jovens, eles se formam muito cedo. Então, eles acabam não sabendo para onde seguir. E é por isso que tem muita mudança de faculdade. As pessoas, às vezes, deixam a faculdade no meio do caminho e acabam seguindo para outras e, às vezes, nem conseguem terminar porque têm outros sonhos. Eu acho interessante isso e muito pertinente. E, mesmo assim, eu vejo muitos jovens que não têm condição de fazer uma universidade e que têm a questão de seguir o rumo de vida. Então, tem pessoas que não têm tanta opção e têm que trabalhar e têm que fazer a conquista para o dinheiro do dia a dia. E esse sentido mais transcendente que eu queria abordar também com você. porque uma percepção que eu tenho, assim, se a pessoa tem um foco e determinação, queria saber a sua opinião também, ela acaba encontrando o prazer naquilo que ela faz, independente da opção ou da falta de opção aparente que, no momento, surja. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem um rapaz que sonhava em fazer uma universidade tal e, por condições socioeconômicas, não consegue e fica com muita raiva porque ele tem que ter uma outra condição, não fazer a faculdade, ou, em uma outra circunstância, seguir a profissão do pai por obrigação. Quer dizer, independente de classe social ou não, mas, assim, quando os rumos de vida são mais direcionados pela necessidade ou pela obrigação. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como que nós podemos encontrar dentro da gente a questão do prazer no fazer. E, a partir daí, do conhecimento, do ritmo, do tempo que você está fazendo uma atividade, você encontrar o benefício e se encontrar na atividade que você está fazendo, ter estrutura nessa atividade e ter um conhecimento sobre ela. Então, tem um exemplo, Bruno, telespectadores, que eu estou lembrando agora, muito interessante, que teve um rapaz que eu atendi há um tempo atrás e, na verdade, a gente acabou trocando experiências e conhecimentos. Ele veio para um atendimento e a gente acabou numa troca bastante importante. Ele veio da região do Altai, da Rússia. E, lá nessa região, ele fez uma formação, não sei se vocês conhecem, o Gurdjieff, que existe um estudo sobre os estudos de Gurdjieff, que é para evolução pessoal e para a dinamização da existência aqui na Terra. Então, eu estudo bastante de evolução espiritual, inclusive. Muito bem. E ele conta que ele foi por vontade própria e que, quando ele foi fazer esse estudo, ele tinha que fazer essa formação. e tinha que passar por um ritual de passagem, assim, para ser aceito. E aí o mestre dele, na hora, colocou ele num... E isso é verdade, gente, isso aí não é uma história lida de livro, não. Ele colocou esse rapaz numa sala, num quarto, e falou assim, Olha, aqui tem uma bacia de água, e aqui tem a água na bacia, tem um esfregão, tem pano, e você vai limpar bem esse quarto. Quando você limpar bem essa sala, esse quarto aí, aí eu vou ver se você passa para você poder fazer esse treinamento ou não. Aí o rapaz olhou lá e falou assim, Puxa vida, que passagem, vou ter que limpar o quarto, né? E ficou com muita raiva de ter que fazer, principalmente porque ele olhou o chão, e o chão era de terra. Então, assim, como que ele ia fazer isso daí? E fez aquele negócio, assim, se sentindo ultrajado, né? Teve que limpar um chão de terra? Não se limpa um chão de terra. Como que vai tirar poeira da terra, né? Muito bem, ou a terra da terra. Aí ele fez, fez, fez. Quando ele terminou, ele falou assim para o mestre, Pronto, terminei. Aí o mestre olhou e falou assim, Não, isso aqui não está bem feito. Você vai fazer de novo. Aí ele ficou mais bravo ainda. Aí ele fez, porque ele queria passar. Foi uma opção dele. Aí ele fez, fez, limpou, limpou, limpou. Mas, ele falou assim, Puxa, mas que coisa, né? Está todo mundo lá fazendo já o treinamento, eu tenho que passar por isso. Olha, eu que... Bom, e acabou. Quando ele terminou, e aí? Está tudo bem agora? O mestre falou assim, Não, não está tudo bem. Você precisa limpar melhor. Bom, lá pelas tantas, ele começou a fazer a limpeza, E ele esqueceu da obrigação dele e começou a ter prazer na limpeza. Começou a curtir a água, e começou a curtir o movimento dele, e começou a curtir a terra, ele começou a se perceber no ambiente. E chegou um determinado momento que ele terminou o trabalho. Talvez ele tenha terminado a percepção dele nesse ambiente, a presença dele nesse ambiente, e o prazer de estar nesse ambiente fazendo atividade. Aí ele chamou o mestre, e adivinhem, ele passou para o treinamento. Então, esse é um exemplo real de situações que a gente aparentemente não gosta, que são rituais de passagem, mas que envolvem no aprendizado. E que eu penso que o principal aprendizado é você ter o prazer no seu agora, você poder usufruir o seu agora. E isso, por si, só é muito espiritual, isso é sagrado. O que você acha disso, Bruno? É, eu acho que o que, vou pegar o exemplo do rapaz que você deu, ele teve, ele estava, começou, ele queria muito uma coisa, mas para ele conseguir essa coisa, ele precisa ter perseverança, ele precisa lutar para isso. E eu acho que o mais importante para você chegar lá, chegar no resultado, além, é claro, de contar com sorte, contar com ajudas de contatos, você precisa ter perseverança, você precisa lutar pelo que você quer. Posso parar um pouquinho, gente? Eu estou muito curiosa para saber, só que a gente vai dar um intervalo rápido e vamos ver o que o Bruno tem para falar.